A nossa empresa tem 5 anos. A gente é sócio numa empresa que faz a gestão da carreira do John. E a nossa empresa tem 5 anos. Aí vocês começaram primeiro trabalhando e depois... É, ficamos juntos. Depois rolou a pegação. Depois de quanto tempo? Ah, cara, demorou. Porque a gente ficou um tempo, ela era muito minha melhor amiga, sabe? Só que chegou uma fase que, tipo... Foi lembrar, a gente já tá tudo junto. John pegava geral. Eu também podia pegar gente. Eu sempre levo essa fama, sabe? Aí você dava um apoio. Ah, vai lá. Pega ali, eu pegava gente. A gente tinha uma vida normal. Era uma vida normal, era melhor amiga. Aí começou... Aí que deu a merda. Porque aí a gente começou, tipo... Pega um dia, aí para de pegar, aí pega gente. Aí dava merda, entendeu? Aí a gente descobriu um sentimento que a gente sabia que a gente achou que não existia. Quando começa a dar um ciúme e falava... Era pra ser só um... Tô não fazendo nada no hotel. Começa aquela disputa, né? Era pra ser um... Tô fazendo nada no hotel, vamos junto. Mas aí virou além. Entendi. Aí quando zerava no hotel, voltava então... É, estamos aqui. Vamos fazer o quê? Aí acabou virando junto. Só que em algum momento ele começou a noiar quando não zerava, entendeu? Acontece, pô. Quem nunca escorregou, pô. Escorregou, abaixa e pega, pô. Escorregou, abaixa e pega. E hoje vocês moram juntos? Nós moramos juntos. Ela me pediu em namoro. É, eu pedi em namoro. Você que pediu em namoro. Porque ele surtou, ele bateu ciúme. Aí eu falei, o que você quer, linda? Namorar? Olha como ela supervaloriza. Mas foi verdade, eu tô mentindo. Escorreguei de novo, acontece. Normal, normal. Normal, normal. Aqui, ó. Tentei, mas... É aquilo. Aí a gente começou a namorar por opção nossa. A gente ficou em off. É... A realidade é que a gente vive numa estrutura muito machista ainda. Então ela sempre foi uma empresária muito, assim, fora da curva. Muito foda. Então eu sempre falei, cara, infelizmente as pessoas vão começar a descredibilizar esse trampo que você desenvolve junto comigo. Vão querer falar, ah, porque você é a namorada dele. Por isso que você é a empresária dele. Lógico que não. O nosso trampo veio muito antes dela ser minha namorada. Muito antes de a gente ter essa química. E aí, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, independentemente de a gente estar junto, namorando ou não, a gente vai continuar sócio. O trampo que a gente desenvolve é diferenciado, com todo respeito. Então, nisso a gente... Eu segurei um pouco, porque eu falei, cara, as pessoas vão começar nisso. Aí veio o convite do pau. No pau a gente chutou o pau da barraca. Você para pra ver. Você vai lá na baixa desse cachê aí. É, já era, né? É, você vai. Vai acabar o investimento. Acabou investimento, acabou a grana, hein? Acabou, já era. Fazer 10 shows no DJ, não reclamo, não. É isso aí, já era. É isso aí, deixa aí. Vamos ver.